A vida do nosso cabo a gente não pode trazer, mas a gente fez o trabalho que deveria ser feito e estamos trazendo a sociedade de paz e dando um recado a bandidais que não se metam com a polícia militar do estado da Paraíba não porque aqui a gente não costuma alimentar Lázaro nenhum Coronel Campos